Passando o nosso foco, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda é seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menós sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o Lelê era a mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso O pinto dos novos, de cordão de ouro O pinto dos novos, de cordão de ouro O pinto dos novos, de cordão de ouro O pinto dos novos, de cordão de ouro